Olá, meu Deus! Eu tô com a churanga, gente! Eu tô com a churanga! Pode chamar a churanga, tá? Olá, falou! Olá, falou! Olá, falou! Olá! Ficou o Chiri, vem cá! Não quero brincar, viu? Vamos lá! Que isso? Você já tá com o Chiri? Ele? O Lógico 6! A coerca! Não! É vontade! Que isso? Tá vendo aí, rapazinha? Foi! 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 Tamo junto! Beijão! Ela joga na lava! Pode crer! Obrigado! Mano, o cara vem de... Oxi, Viá! Não pode ter dois lugares, irmão! Não, relaxa! Eu já tenho meu lugarzinho no carro! Eu já tenho meu lugarzinho, já! Mano, se ele vem com a Tainá, então Viá! Na moral! A Tainá tá aqui dentro! É! Ô, mano, você não tá no gramado não! O cara... O cara é com os piluchão, velho! Você segura aí, mano! Segura, segura, mano! Ô, como é que vira a câmera? É esse cara aí, mano, entrando, tá ligado? Oi! Pô, vai se dar de Jardins? Que isso, Viá! Pera! Iguatemi, será que não tem não, velho? É só Iguatemi, Viá! Caralho, mano! Me desconfortava aqui, né? É no Iguatemi ou Jardins? É só Jardins! Eu tô com a blusa do seu short, mano! Será de lado, mano! Tu quer trocar, não? Quer não! Valeu! Mano, eu fiz mó corre pra coisa lá! Será de lado com o celular, velho! Oxi! Ô, mano! Já entrega pra alguém que entende que você não entende nada! Bate essa porta aí, meu amigo! É cara, viado! Joga assim, ó! Joga pra trás aqui, ó! Aqui, ó! Na frente, cara! Calma, jogador! Eu sei, pô! Então vai, então! É na mão esquerda ali, ó! Cê sabe aonde! Não tem configuração aí pro lado, não, velho! Tá procurando errado! Eu sei que é aqui, eu sei que é aqui, pô! Aí, ó! Nós tamo indo pro Cidade Jardins, sem certeza, né? Cidade Jardins! 10 minutos! Ele falou que eu sei até o primeiro banco e não foi patente! Aí, ó! Não sabe, cara! É aqui embaixo! Mano, no seu joelho! Embaixo do seu joelho, mano! Confia! Tem uma chavinha que cê tem que puxar lá pra cima! É na mão esquerda! Isso aí mesmo! Não! É na mão esquerda! Não, não é não, mano! A sua é na direita, eu acho! Pô, não é possível não, mano! Tô falando pra cê, mano! É uma alavanca! Ah, é uma alavanca? É! Tô sem cinto, viado! Aí! Pronto, pô! Fala que é alavanca, pô! Foi! Tô sem cinto, viado! Tu não sabe dirigir, não! Não está dentro do estacionamento ainda, véi! Mano, nunca dirigei! Pô, o cara é cagão da porra, mano! Vai ter que acelerar a luz, hein, mano! Eu tô bom! Tu vai levar qual? Mano, vamo chegar lá e ver, véi! Não, eu vou levar um! Eu vou levar um! Cê não falou que não conseguia nem pagar o bagulho nesse horário? É! Pagar, a gente vai me mandar amanhã pelo... pelo cara! Ah, cê cumpre e pode ficar dever, né? Não, dever não, né? Já tipo assim, deixa agendado pra cair amanhã, pô! Ah! Mas vê, cê manda o controvete, né? Eu só faço isso porque eu só vou ver essas horas! Ué, pô! Mano, já erramos o caminho aqui então, se pá! Não, amiga! Não, amiga! Não tem como virar pra esquerda aí! Tem? Aí é foda, véi! Tá mandando virar esquerda aqui! Mano, não tem como fazer isso pra mostrar, né? E aí? Que que eu vou ter que fazer agora? Ir reto? Ou virar direitinho aqui? Que que cê acha, hein? Mano, se eu virar direita? Mano, eu confio na direitinha porque é mais fácil dar a volta no shopping de novo! Será? Puta, dava pra virar ali, viado! Aonde? Pra esquerda como, mano? Mano, olha o tanto de carro aqui na frente! Como que eu ia dar o migué, mano? São quatro faixas! Dava pra entrar, né? Dava! Dava mesmo, né? Caraca, véi! Já erramos o caminho de cara, mano! Qual é, viado? Olha aqui, olha! Olha aqui, olha! Não, que isso! Que culpa sua, Rodrigo! Que isso! Na minha conta é essa! O sinal não abre ainda, mano! Que aflição, véi! Mas será que ele espera lá mesmo, se a gente dar uma atrasada? Espera! Senso, né, amigão? Se ele esperar... Senso, senso! Ele vai falar senso nosso, que ele tá lá desde cedo e nós vamos chegar agora e ainda quer que ele espera, se bem que é uma pendinha, né? Ué! Hum! 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 Tá bom! Aumentou muito? Não! Não! Só um gênio! A gente vai ver... Não, mamãe... Você acendeu muito a luz, porque tá bem escuro, velho! Carro é mó desconfortável, né, mano? É aqui, ó! Acho que você quer carregador por indução! Nossa, pegou o carregador? Deixa eu lá! Tá comigo, mano! Nossa, eu não tô nem olhando a bateria do bagulho Qualquer coisa já coloca pra não dar ruim Só diz isso aqui Mano, 9h40 da noite nós estamos indo pro shopping Qual que é a chance de dar errado? É a fala ali Nem passei lá, mano Mano, explica ali como que foi que você começou A ser conhecido em loja, mano Porque ela chegou e falou Por que você não avisou antes pra gente preparar a salinha? Eu não sabia o que é a salinha O que é a salinha ali? Ela vai vindo te mostrando, vem o modelo vestindo e fala Vira pro lado Ah, tipo Eu, tá ligado? Eu sou conhecido aí, entendeu? Aí tipo assim Quando você vai conhecer, você pode passar a salinha Amigão, amigão Oi Não, tá vazando não Olha como é que a cara tá olhando o seu lado Não, não tá Não, não, não Calma aí Oi Onde você tá fazendo da casa? Tomou que tá comigo comigo aqui Opa Oi Tudo bem? Calma aí, chato Calma aí Tudo bem? Joia Tô levando o homem ali no shopping ali, viu Tá vindo, amor? Tá Então, depois te ligo Tá bom, viu? Beijo Vai de puta, mano Meu amigo Caralho, velho Você tá preparado pra ir embora de São Paulo, mano? Fala a verdade Mano, vai pra você Tem coisa que você não entende de nada, mano Você não entende de nada Não, eu entendi, pô Eu entendi Mas eu acho que eu não tô não, viado Tá Mas tipo assim, mano É que eu comecei a comprar ali as coisas, tá ligado? Aí, mano O pessoal já viu, pô Como é que eu... Então, toda loja que eu vou Ele separa a roupa pra mim Eu vou lá ver o que eu gosto, entendeu? Aí tipo assim, Naguti Eu ia te levar lá E tem uma mulher lá, entendeu? Aí eu fiz assim, ó Eu fiz assim, bêbete Ela já foi lá já procurar Ele deu os tênis Entendeu? Caraca, mano É, mano Tipo assim, mano Eu vivo num universo Que você sabe que se você fosse duro Você não ia ter esse atendimento, né? Tipo assim, a galera tá ali Mas é o que você compra Senso, né? Senso, né, meu amigo? Você imagina Que a mulher... Beleza, beleza Obrigado pelo atendimento Tchau E mano Senso, né? Sei lá, mano Tipo assim, eu sou o cliente De quase todas Porque eu vou e compro, entendeu? Mas você pediu um descontinho, eles dão? Tipo assim, eu não dão um descontinho Na moral Tipo assim, na primeira vez Na segunda, na terceira Não deram Só que quando eu vi o... Cara, a gente... Eu comprei a loja inteira Aí eles falaram assim Toma 5% aqui, meu amigo Aí eles começaram a enviar Eles enviavam presente pra mim Fez aniversário Enviavam alguma coisinha ali, entendeu? Eita Mas manda produto mesmo? Ou eles mandam cartinha de parabéns? Mandam cartinha, mandam chocolatezinho Mandam um presente Um short, entendeu? Ah Aí sim, assim Pode crer Entendeu? Achei que ia mandar só cartinha de Venha aqui comprar com a gente Seu privado Não, aí não, né, jogador Aí é foda, mano Tá ligado? Mas, mano Eu acho da hora, mano É outra parada, né, mano? Eu também acho feira, velho Fica aparecendo por causa de um portantaço Fica aparecendo, né? Boa noite, senhores Aceita um cafezinho, uma água, um champanhe? Você é louco? Calma aí Dá pra ficar, tipo, uma hora Dentro da loja tranquilamente Batendo um papo Ai, esse caminho tá certo Tomara, né? E agora, hein? Cara, é um caminho, cara Eu gosto, mano Olha, eu tô com a fome da porra, velho Eu também, mano Não mentir não, velho Bora pra casa lá, chá, velho Os caras pediam pizza e tudo Mano, aquela pizza já deve ter virado história, mano A borracha tá fazendo um barulho Tá tudo branco aqui, velho Tá acelerando de novo Será que tinha radar? Ou não? No túnel não, né, amigão? No túnel eu gosto de ter radar, mano Olha o que Calma, calma Vem Vai Vai, amigão Calma, piada O que é isso, cara? O cara é malo? O que é? Seu namorou, minha cara Mano, esse aqui é o túnel O túnel que confundiu o negócio Era pra tu virar aí, ó Tu vai virar Na moral, mano Eu tô achando que isso aqui não tá errado, mano Tá bom, vira aqui, ó É que você vir aqui, ó Não é, mano Ó, vira ali, ó Não, você tá doido Vira ali, ó Era ali mesmo, mano Erramos o caminho, velho Erramos não, mano Confira Tá bom, tá bom Deu a mesma coisa Tá certo, cara É por causa do túnel Deu uma caída de sinal no túnel Na live também? Aham Então ele pegou, ele nem pegou Nem pegou, mano É, cara, viu? Vê se esse peito chegou a pegar O que é esse peito? 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 Deu pra ver? Vai, amigão Nossa, a lente toda suja, mano Ele não limpou a lente, mano Ele não limpou a lente, mano Não tô com fome, velho Mas eu só pego o pedido Ele pediu um negócio pra nós lá Falei pra ele, eu pedi Pediu pra nós? Ele pediu pra ele? Chega lá, vai sentar Não, eu falei pra ele Ô, que é Avenida Europa, mano É, viado Aqui é onde que nós estamos Vendo agora mais cedo Que tem o negócio do carro Sim, só que é quinta Brinca não, mano Mano, acho que tu colocou errado, viado Mano, eu coloquei jardins É cidade, jardins? São só jardins, velho? Nossa, ainda falei lá no Vale Tinha uma cidade, jardim? Shopping, cidade, jardim Tá pra trás o bagulho, mano Falei Mano, que isso, viado Impossível Nós vamos chegar a 10 horas em ponto E agora? O bagulho era lá do lado, mano Era Era dois minutos do lado de lá Era dois minutos Caraca, aí é pra abalar, mano Puta merda E ainda tem trânsito aqui, ó Não, mano Dá pra desenrolar, mano A gente chega lá falando Que já tá com a venda certa E só vai pegar o produto Já era, mano Será? Mas o cara tá esperando a gente ali Pai, eu acho que dá pra desenrolar Pô, mano Eu vou entrar numa dessas Dessas paradas aqui Ai, caralho Aqui, viado Virava aqui Já pegava e voltava É, vou fazer isso aqui, mano Por que você não avisa o cara lá? Fala que a gente vai chegar 10 horas em ponto Não, vai dar Vai dar bom Vai dar bom Vai, motoboy Vai, motoboy Vai, motoboy Quebre essa Isso aqui não bebe, não, hein Bebe, não Bebe, não Imagina A cada plopopop aqui Menos mil Ele dá sem querer, né É Olha o negócio aqui Se não fechando, ele dá Só pra fazer um plopopop Só pra fazer um barulho Só quero ficar perdendo o carro também Esse PK falou alguma coisa aqui Mano, não vi o que é, não O que é que ele falou O sapequinha, mano O Andy que tá arrastando As suas barcas furadas Da vida aqui, velho Mano, você tá toda hora Quase vazando Mano, eu tô tentando Prestar atenção aqui, mano Toma cuidado aí também, mano Olha como é que ele tá Abrindo o celular aqui também Nossa, isso aqui fodeu, mano Vazei alguma coisa aí, velho Não, não deu nada Vazou o que, velho? Também, cara Não, o teu também Não vazou não Mas quase vazou várias vezes Tá em casa Tá em casa Tchau, já baixou Mais dois Ó, tô vendo a voz Esse noite O cara tá louco Tô tentando errar Eu lembro das percuras aqui Ô, sapeco O cara tá tentando Arrastar nós pra salinha, mano Caraca, só nave, hein, mano Entra Daqui 25 anos Você fala 18, viador Um dia lançar uma festa Eu já falei já Você vai falar pra ele que tá chegando? Faz isso se ele estiver na live Vê que você não tá chegando Mano, o cara vai perder o tempo dele Na loja Ele vai, mano Ele vai Tá, você tava no cara da loja, né? Tá Não, mas fala com ele aí Que nós estamos chegando mesmo, mano Fala aí, pô Falei Cinco minutos, mas tá chegando Beleza Pô, muito burro, mano Tava lá do lado, véi Nem mole, mano Esse aí, pô Esse aí é o de vocês, rapaziada Trabalho das coisas sem pensar, entendeu? Puta, meu Olha Eu adorarei o de vocês Você gostou, velho? Pô, eu tinha te ligado Mas você teve fogo, mano Ele veio Mano Teve um que o cara Que o cara fez uma edição Olha Que ele tá assim, ó Tipo assim Ficou um silêncio Aquele silêncio E ele sentou Aí do nada dele Ele é mulher, vagabundo E a mãe dele Do nada, mano Que isso? E a gente tem uma coisa que a gente falou assim Ó, Manoel Vamos fazer agora parada Esquecendo que a gente tá sofrendo Esqueceu que é cor Esqueceu que é mulher Tá bom O coração dela é meu Eu te perdoo Ele me fez assim Caraca, tem que tomar um xarope, mano O cara tá gripado aqui, mano A minha voz assim fica melhor O cara tá ligado, não? Fica Pra mandar um áudizinho, né? Tá ligado, não? O cara que eu acordei aqui Caraca O fora é quando voltar o normal, né? Oi, vem, agora eu volto a ligar Não, é por isso que eu vou ficar assim Aí, fechamos as 22 Caraca, meu amigo Como é que eu acho que eu vou ficar? Nossa, acho que eu não tava gravando Mano, ele tá dando... Ele abriu o WhatsApp inteiro, mano Toda hora que ele abre o celular dele Ele dá um pulo, mano Isso, viado, eu esqueço Não, velho, eu tava virando pra lá, mano Calma, calma, calma Agora eu vou filmar Vai filmar... Ah, ô, chat, se caiu o sinal Vocês avisam, hein, mano Estamos entrando no túnel, velho Olha o túnel Aí é o Turinga Com o carro dele Láss, rapaz Olha Tem que fazer um trato aqui, velho Tem que fazer o quê? Pegue a visão Tu tem que ganhar mais um minuto Tu vai querer qual tênis, velho? Mano, eu não sei se eu vou mostrar o vermelho Sabe o vermelho, mano Tem que ter muita personalidade, mano Tem que ter personalidade, mas tipo assim, velho Tu me deixa ali, eu já entro correndo, tá ligado? Pode crer Mano, nós paramos no válido, cara Não tem filo, não tem nada, mano Então, então nós temos que ir rápido, velho Por isso eu tô falando, pegar mais uns dois Um minuto e cinquenta e nove Mano, era pra eu entrar aqui Eu tô com medo do Waze estar bugado É, pio, é Eu vou entrar aqui Se não, caiu ou nem? Voltou já Mas será que deu pra pegar o ronco? Pô, eu não sei Eu acho que deu uma caída Aqui, ó, quer, tio, quer morrer, velho Não deu pra pegar o ronco não, chat? Não deu, né? Foi logo no início do turno Vai ter uma pista alivada Que aí não vai ter quase ninguém, mano Tá ligado, né? Mano, eu vou fazer um drift tão insano Na hora que ela chegar lá Que eu já vou parar Jogar a chave na mão do cara E falar, vou com Deus Evento importante Temos amanhã, vamos falar Tem um evento importante E agora, hein? Vamos ver Pega lá, tu vai seguir reto Vai, meu amigo Deixa eu pegar a trânsito Tava nos planos Vai, rapaziada Vai, rapaziada Pô, nove e cinquenta e nove Nós estamos um minuto adiantado ainda, mano Tá bem Claro, tem que fechar as dez Mas quem está lá dentro Ele não tira, né? São os patrões lá dentro da loja E se a gente tiver só o cara E os tênis na mão lá de fora Esperando só o Pix E o Pix? Nada ainda O seu cai, miado Hã? O seu vai O meu Pix? É, depois das oito Matou de cartão aqui, né? Irmão Olha o motoca, mano Sempre cai, olha Mano, o Jotacarela Ia dar tipo quatro mil Esse par É, era, pô Ó, uns quente e oito Se tu ganhar mais um minuto, não é isso, pô? Tá vendo? Tô ganhando aqui, véi Ó É, tem essa agora Não vai ter ninguém, pô Ó Vai manter esse par Vai, a curva é toda hora, mano Não dá pra saber quando vai Quando vai sair fora Vai agarrar o outro Lerdão que vai tentar sair Vai ter que voltar Ela é muita paga-punda Paga-punda Ela é Nossa, o carro grudou, mano Na curva Ele não tá pegando ali Ele grudou Tá aqui, joga, joga É, é Tá calma Assacionamento Pode crer, chegamos Cara, esse cara tá com pressa, hein, mano É igual, mano Será que ele tá vendo a live? Bom, tu não vai entrar lá Não vai entrar lá Entra aqui, ó Como assim? Não, mano É aqui, confia Aqui, né? É que, tipo assim, tinha gente Tem vezes quanto tem gente lá em cima Self-parking Olha lá, o valet Tá vendo ali, ó O valet, ó O valet ali, ó É aqui? É, o valet Direitinho aqui, né? O valet, tá vendo? Olha o valet Das 10h às 22h Vai, viado Ai Nossa, achei que ia arrastar É aqui já? Será, mano? Vai, sério Você viu o valet ali? Vi É ali, pô Chegamos então, hein, mano Que isso, viado? O cara vai entrar aqui, mano Não chegamos ainda, mano O bagulho é ele Então vai Olha que bula, mano Olha que carambus Desceu a porta a ver Ô, mano Eu me estresso com ele, mano Olha que cara Do nada O Enderick chegando No Olha, mano Será que é aqui? Boa, Enderick Utilizou pra caramba Ele tá do seu lado Boa noite É aqui que parou mesmo? Sim Segura aí, mano Segura aí, mano Por favor Do lado de lá Tá aberto Eu vou fechar aqui Ah, é antes? Valeu Quatro Rodrigo Boa Fui eu que buzinei com ombro não, né? Acho que foi A chave tá aí no meio, viu? Ele separa a barra Não é mesmo Tá, obrigado Ah Eu fechei, eu fechei, eu fechei Valeu Falou Obrigado, viu? Valeu Temos juntos E aí, como é que tá? Oi, filhão Tá joia Vem Boa Valeu Tem uma galera no shopping Mano Parece que feche agora Esse aqui é mais pica que o outro, rapaziada Olha esse aqui, mano A galera que tá aqui é até Cadê o homem? Tá onde que é? A gente tem mecanismo Não é aqui não, Coringa? Aqui, ó Não, não é vidou? Ali, ó O sistema, o sistema, o sistema, ele fecha, ele bloqueia Boa noite, tudo bem? Boa noite Tá joia? Não, aí a gente tem que esperar o meu cliente, que ele tá vindo aí pra pegar o meu... Ah, então ele bloqueou Pô, pode vir as outras opções que tem ali? Pode, pô, fica à vontade Pega o quarenta e 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 um? Olha o tamanho desse baú aqui, mano Olha o tamanho desse baú aqui, mano Tipo, esse aqui, se fosse, com aquele cadastro aqui, ó A gente vai morrer, mas eu gostei mais daquele verdinho lá mesmo Ó, aquele verde é bala ali, mano O verde é bala também Fala de novo, aí O cara joga na cara, o cara passa o aniversário dele, ele tá jogando na cara aí, meu Deus Olha lá ele vendo a live lá Ele falou, é esse que você passou a mão aí Ele falou que vai ver aqui e te avisa, mano Tom, pode não vazar nada aí Falou que na volta ele vai comprar, né? Oi Pô, aquele vez ali é maneiro, mano O verdinho ali É top, mano, esse aqui Olha as opções, Shack Qual o que vocês gostaram mais? Qual o que vocês gostaram mais? Tênis, assim, bafo Tênis, assim, bafo Tênis, assim, bafo É isso aí? 42? 41? 41 também, igual vermelho O vermelho, ficou bom? Ficou Ficou Não, mas se você fala isso, você me quebra quando fui palmeireiro Mano, eu tenho um argumento, viu? Eu comprei qualquer palmeiro Parece aqueles vans de escola, grandão Tênis de andar de skate, tá ligado? É Fera, hein? Isso aqui é fera Pra chegar amanhã, só que estava dando uma blusa preta com verde aqui O preto com... O cinza com verde não está lá, não? O 39? Está lá também, os dois Eu vou pegar Eu vou ficar com o cinza e acho que vai ficar com o roxo Muito legal Caceta de cadarço, mano Mano, pegando meu, deve ficar... O que? Pegando meu Não, fica grande ainda É isso, gato Você caça quanto, meu? 40, ele caça 40 vezes Mano Esse aqui não dá pra mim, mano É muito pequeno Mas isso é vinho, não é vinho? Pra não fazer perder viagem, tu escolheria outro aí, mano Um verdura, esse aqui, velho Mano, é difícil montar um look combinando com essa cor Caraca, o cadastro desse aqui é duplo Mas talvez não faça Vamos ver O que você acha que vai ser? Três vezes a minha espinha. E o seu? A minha espinha... A minha espinha é um arroz. Você perguntou o preço? Nem perguntei, mano Não tem nem etiqueta, mano Não tem nem etiqueta, tipo, não tem Pô, mas tem um jeito que não tem, mano, tio Pô, mas tem um pessoal do Paraná, aqui, velho Mas já pensou no look com aquele tênis assim? Não tem nada, mano, tô indo só no Miguel Só porque fez o cara esperar? É, ele usou a coisa que eu tinha lá, mano Tem que ser lindinho, tem que ser lindinho Tá tudo bacana Você não lembra de mim, não, né? Trabalhava no meu lugar, pô No Manacá É? Trabalhava, pô Você conversava direto com seu pai, pô Trabalhava com a empresa Aganá, que tá lá Mano, esse aqui parece que tá pintado com... Isso aqui fala que o Racha não veio Não fala direto com seu pai, pô Só deu, mas... O chat falou uma coisa importante Vem do Palmeiras, mas também da Laude Tem um ponto Aqui a gente espera a chat 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 Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado. Tinha uma seleção na porta. Tá em live, né, amigo? Você tá dançando pra lá, amigo. O cara tem que fazer uma live. Valeu, valeu, valeu. Tem um tiro que não tem. Tem um tiro que não tem. É, eu quero. Olha aqui uma rapaz. Foi. Tamo junto. Vamos embora, claro. Pode passar? Ah, tá. 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 A gente gostaram, nós. Pronto. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Estão funcionando, mas eu vou estar ensinando aqui. Vamos lá? Mais aí, fala assim. É rapaziada, tá vendo, né? Sabe o que eu estou lembrando? Não é? Tinha uns barulhinhos de famosos na internet, sempre quer com isso. É rapaziada. Tereza é o que tá, mano? Tereza é o que tá, mano? É rapaziada. Sago um saco, me choque também. Olha o cara vindo correndo aí, irmão. Eu tô com uma fome, mano. O cara tá vindo correr, mano. Eu tô com uma fome, mano. Vem, vem. Comida? O melhorzinho, o melhorzinho de tal. O que que tem? Comida? Vamos embora comendo. O que é que tem isso mesmo? Vamos embora aqui, véi? Vocês vão pegar o que? Uber ou táxi? Sancionamento. Primeiro é, você pode descer um pra baixo. Boa sorte, Deus abençoe sua vida sempre. Tá. Vamos jogar. E a comida? O elevador, mano? Que isso, enganou nós. Não, cara. A mão te chama pra comer só pra tirar foto. Não, vacilão, mano. Aí eu passei no reconhecimento dos caras. O jogador da Laude, ó. O jogador da Laude, mano. Duvido! Amei, mano. O cara reconheceu o carro. O cara não joga uma partida. Vai começar. Já trocou a ideia disso. O cara jogou duas partidas. Tô mentindo? Duas. Três. Aí, no treino o cara é um leão. Vira, dribla goleiro. Mais uma chuta. Chega no jogo. Chega no jogo, cara. Chega no jogo, cara. Chega no jogo, cara. Eu vou dar um leão, mano. Não é aqui, cara. O Ballet é aqui. Ele é síndico também, né, mano? O cara, às vezes, nem fala nada. Ele já chega...